Graças e paz amados, tudo bem? Filho do Justo lançou agora a música chamado Meu Coligado E aí mano, mano Jackson, olha só o remix que eu tô fazendo da sua música aí mano Curte aí hein Só uma prévia Filho do Justo Meu Coligado Não tem segredo nenhum Reino de contar o motivo por ver com a desculpa Pra ver se talvez de repente quem sabe eu nem te entenda O que realmente interessa nessa pediuro e tu vem Mas pra gente que eu tô vendo e pra mim eu te chamo pra ninguém Se é que eu canto hoje eu ponho amanhã Ao menos não só nem parte da feita que nunca teve Também não comprei toda vez que eu achar de presença De alguém que me escute no ar de desesperador Esparra a minha filha no face Se é que eu preciso nem meu ente querido Eu vou falar com Jesus E eu tô ligado que nós fomos corrigados Sabes o que eu penso, conhece os meus passos E sempre tem caminho, mas sempre os abraços Eu vou falar com Jesus, meu aviar Ele tá ligado, que nós somos fome e graça Ele é Senhor, eu faço o jeito falho Mas sou um filho, seu comando, para nós nos cuidar Deixa eu dormir que amanhã é outro dia E de manhãzinha é que vem a alegria Tô animado, positividade, vai dar tudo certo, meu filho E o Senhor com nós, a sua hora ensina a ser perseverante Não importa a ocasião, quem que conhece por ter Que tem na sua exoração, de coisas que acontecem Que a gente não tem noção, mas tudo bem Respira pra sua reparação E o lugar é o que vira, hoje não Mas se não vira, amanhã é outro dia, meu irmão No lugar de fogo, sendo alegria ou nada Eu já dei ideia, tô sem Que nós é quando encadeia, onde o Senhor anda, eu vou E como é que eu fando hoje, eu como amanhã Com o meu sonho, sabe parte da vida e nunca teve Também não comprei toda coisa que eu achava Precisa de alguém que me escute no marco Desesperador, esparra minha vida no flex Se o que eu preciso, nem meu ente querido Tem um dom magnífico de entender O que conto, o que eu demorei a fazer Eu vou falar com Jesus O meu aliado E eu tô ligado que nós somos, tô ligado Sabes o que eu penso, conhece os meus passos E sempre tem pra mim um mais simples abraço Eu vou falar com Jesus O meu aliado Ele tá ligado que nós somos, tô ligado Ele é Senhor, eu posso a gente falar Mas só ouvir o seu comando, pelo menos teus cuidados Um, dois, um, dois, um, peri Só uma prévia, breve aí, ó Pra galera baixar aí Valeu DJ Adriano Botelho, Resistência V, Estúdio RV Beats É isso aí Fui!